A CIDADE NO BRASIL 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 Dá moral para o time venezuelano O Santos tentou agudar para não sentir esse gol Mas mostra que o time venezuelano Veio com a lição de casa muito bem Eu repito O time venezuelano está incomodando o Santos Está dando problemas O Santos poderia até aproveitar desse gol feito Acabou não aproveitando o momento Cabe não abaixar a cabeça e voltar a pressionar Para buscar um segundo gol Quem sabe ter uma boa vitória diante do time venezuelano Vem para a cobrança de escanteio Na esquerda Felipe Dionatão subiu Testou o Kaique para o gol 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 Do Santos Comprança de escanteio do Felipe Dionatão insistia Tentava várias vezes essa coisa na cabeça do Kaique Uma hora dá certo para o Peixe Cobrança de escanteio na esquerda Felipe Dionatão Erga a bola na marca do pênalti Sobe Kaique como uma flecha testa para o chão Do jeito que o Manuel manda no canto direito do goleiro Curiel Para marcar no segundo do gol do Peixe na Vila Belmiro Sobe Kaique para esse alvinegro pulsar Estremecer e vibrar Aos 24, 25 minutos jogados do segundo tempo Santos, 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 Santos Sempre Santos está na frente Santos 2, Kaique Deportivo Lara 1, Ivan Júnior Belíssima Cobra de escanteio do Jean Mota Foi certeira Aliás, do Felipe Dionatão Foi certeira na cabeça do Kaique Que sumiu mais do que todo mundo Para mandar a bola para o fundo do gol E o zagueiro de 17 anos Faz um gol importantíssimo Gol na Libertadores O Santos volta a ficar à frente do placar Agora é o seguinte hein 25, 2 a 1 para o Santos Fred Júnior A live explode já já a gente quer live Mas é o seguinte Não quero longe de mim querer fazer polêmica Longe de mim querer fazer polêmica aqui Mas a gente não viu o replay antes do gol do Santos Tem que ser justo Fred Adoro que o brasileiro está ganhando Sim, não teve o replay Mas a gente não sabe o que foi falado também ali na marcação O árbitro marcou a falta Mandou seguir o lance Porque assim Se o VAR tivesse alguma dúvida Com certeza ia mandar ele parar E não seguir a retomar a partida Ele retoma o jogo Ou seja, que não houve nada de irregular E que estava correto a marcação do árbitro Dentro de campo O que prevalece é a marcação do árbitro E o Santos aproveitou E conseguiu o empate Olá garotinho, beleza? Estou vindo aqui apresentar para você Fã da Rádio Crack Neto A função Seja membro Que muitos inscritos pediram para nós É isso mesmo Então agora você pode ser um membro do nosso canal E ter conteúdos e funções exclusivas Por aqui garotinho Temos alguns planos para você Cada um com seus benefícios Entre neles Cenos exclusivos Emojis de times no chat Enquetes exclusivas Planos de fundos exclusivos Palpites da equipe nos jogos Vídeos exclusivos dos bastidores Que é muito legal Grupo do WhatsApp com outros membros E a rádio E muito mais Não perca essa oportunidade Garotinha e garotinha Procure o plano em que você mais se encaixa E vem com a gente